E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada em top 10... Top 10 piores jogadores do futebol em 2021, não esquece de deixar aquele... Eu só vou falar isso, mano, top 10 piores jogadores daqui de 2021, se o Morata não tiver nessa lista, eu desisto, nunca mais gravo vídeo, beleza? Então, bora aqui pro vídeo e... é nóis, rapaziada. Ó, vou te falar, mano, se... Caraca, começamos com mané? Por essa eu não esperava, hein? Realmente, assim, sei que não foi uma das melhores temporadas da carreira do mané, né? Essa última foi uma temporada um pouco complicada pra ele. Mas entrar num ranking de top 10 jogadores de 2021, mano... É, algumas jogadas aqui ele perdendo alguns gols, né? Tá, mas... Pra quem tá acostumado a ver o Werner em ação, né, irmão? Esse aí não é... Não é muito absurdo, não, cara. Eu não vi como... quais foram as estatísticas também dele, dos gols e tudo. Eu sei que foi um ano abaixo, mas... Será, cara? Não sei... Comenta aqui embaixo se você concorda aí com o mané no top 10. Eu realmente não esperava, mano. Viu o mané, não? Tá doido. Caraca, esse gol aqui foi bizarro mesmo que ele perdeu. Pela seleção até, né? Vários gols perdidos aqui na Champions League, né? Não fez falta também aquele gol ali contra o Leipzig, né? Enfim... Caraca, Alisson! Caraca, o vídeo aqui... Tá realmente indo pra cima, né? Dos jogadores do Liverpool. Ficou pessoal aqui o vídeo, né? Caramba! É, assim... Tudo bem. Realmente foi uma temporada difícil pro Alisson. Ele fez uns negócios nada a ver aqui, né, mano? É... É... Mas, assim... Perdeu a titularidade da seleção brasileira, né? Mas... Mano... Não top 10... O cara não é o Carios também, não. Não é o Muralha na época de Flamengo. Eu sei que tem uma esclambança aqui, mas... Não foi nada demais também o Alisson, né? É, entregou de novo aqui. Entregou muitas bolas, né? Mas o De Rea entrega isso tudo... Todo ano e ninguém fala nada, né? O De Rea entrega o triplo do que o Alisson entrega, né? Talvez seja... Cara, mas... Realmente, ó... O título do vídeo é Top 10 Worst Players. Então são top 10 piores jogadores. Aí, moleque! O dono da festa! Aí sim, agora... Agora a gente tá falando... Agora a gente colocou um pouco de respeito na nossa lista, né? Sensacional aqui, até na Eurocopa. Nossa, esse moleque... Esse moleque em ação, né, cara? Ele é... Olha aí essa bola, mano. Ele é de outro mundo, cara. Ele é um alienígena. Olha isso, cara. Olha ele. É um alienígena, mano. Ele é muito top. Ó, ele pegando de primeira. Meu Deus do céu, cara. A bola recuxiteando. Ele na tabela com o Cristiano, irmão. Depois tu vê... Ó, ele aqui na Eurocopa. Momento decisivo. Toma uma bola pra fora. Olha ele aqui. Olha a classe dele, irmão. O cara é diferenciado demais, maluco. Não, amor, não. Depois a gente vê o Cristiano Ronaldo chorando com depressão no banheiro e tudo mais. Querendo sair da Juventus. É, não sabe porquê, né, mano? Olha só qual que é o parceiro de ataque dele. A esperança de gols do time. A esperança de gols do time. É... É boa, né, mano? Essa daí. Essa daí. Eu acho que tinha que ser o apelido dele. Tinha que ser Álvaro. Esperança de gols do time. Morata. Podia ser o apelido dele, né? Só a chapada aqui. Violenta, né, maluco? Nossa. Enfim. Excelente, Morata. Valeu, meu garoto. Representou bem. Representa... Agora a gente tá falando de jogador, mano. Agora a gente tá falando de jogador aqui. Sinistro, irmão. O Werner, eu tenho certeza que ele... Na transferência dele pro Chelsea, né? Que o Werner era absurdo no Leipzig, né? Mas o Werner na transferência... Olha isso, né? Na transferência dele, ele pensou assim... Cara, vou jogar... Nossa, mano. Que isso. A bola odeia ele, né? Tá ligado? A bola realmente odeia ele. Mas ele pensou, cara. Na transferência pro... Pro Chelsea, ele pensou... Cara... Eu vou passar... O verão, as minhas férias todas... Vendo highlights do Morata no Chelsea, entendeu? Aprender com os maiores. Tá certo, irmão. Tem que aprender com os maiores mesmo. Aqui, a cavadinha. Coitado. Essa jogada aí até que foi boa, né, mano? Deu um azar que a bola entrou. Mas, ó... Esse fuguetão pra cima... É muito bom, né, mano? Na moral, cara. A dominada dele aqui... Sensacional, mano. Valeu, Vernão. Tamo junto, meu garoto. Foi mal aí pela... Pela descascada. Henrican, mano. Henrican. Sensacional. O Henrican... Fez o que pôde... Pra desclassificar o Sevilla da Champions. Na moral. É um cara que o quê? Dá parabéns... Pela... Assim... Pela... Determinação dele em acabar com... Em eliminar o Manchester... Em eliminar o Borussia da Champions, mano. Na moral. Olha isso, cara. Caraca, irmão. Tu vê que o cara é... Ele é realmente um ponto fora da curva, mano. Olha ele aqui tirando... Olha ele aqui tirando... Saindo e jogando. Sensacional. Ele aqui olhando... Tentando uma jogadinha individual ali. Assim, coitado. Ele não é ruim, né? A gente sabe que ele não é ruim, mas... Ele faz algumas coisas, cara. Principalmente nos momentos importantes na última temporada. Ele decepcionou muito, mano. Ah, caraca. Davi Luiz, mano. Isso aí faz tempo, né, mano? Que eu não vejo os lancezinhos, mano. Nossa Senhora. Cara, é realmente... Assim... Davi Luiz já passou da hora dele sair lá da Premier League, cara. O Davi Luiz não é um zagueiro ruim, mas... Ele é um zagueiro ruim pra Premier League. Ele não tem mais nível de jogar em Premier League. Sinceramente, cara. Sinceramente, mano. Ah, vai jogar no Flamengo? Beleza. Aí tudo bem. Faz sentido jogar no futebol brasileiro e tal. Mas eu... Ele na Premier League, cara. É realmente uma coisa difícil, assim. Coitado. É complicado pra ele, eu acho. Nossa, ele tirando aqui. Quase, né? Quantas bolas que ele entregou e que ele quase entregou, né? Tá com esse cavanhar aqui aí, safado. Enfim. Ó. Eita, mais um do Arsenal aqui. O Beleirin. É, o Beleirin caiu muito, né, rapaziada? Desde o começo... Nossa. Desde o começo promissor dele no Arsenal. Meu amigo, cara. Virou uma coisa até assustadora. Acho que o que sustenta é o futebol dele e a corrida. No dia que ele... Quando ele começar a ficar velho aí, começar a parar de ter fôlego pra marcar, irmão. Nossa. Que tirada maravilhosa ali do Lacazette. Realmente é um lateral nato, né? É um lateral nato. Sai dando carrinho todo mundo. Sai dando carrinho no próprio time. Ó. A velocidade da criança. Bota na frente. Bota na frente. Formiga atômica. Dá o cruzamento de carrinho, sim. Boa. Deixa o bigodinho de mafioso. Caraca. Vinícius Júnior aqui nessa lista também, rapaziada. Ousado em botar o Vini Júnior nessa lista. Eu não botaria não, cara. Na moral. Não acho que foi uma temporada tão ruim assim do Vini Júnior. Pô. Ah. Vai dizer que ele perdeu o gol. Aquele ali. Beleza. Mas a jogada foi ele toda que fez. Ele só chegou no ponto de perder o gol. Porque a jogada foi sensacional. Né? Tudo bem. Perdeu muitos gols. Tem que ter feito mais gols. Concordo. Óbvio. Mas. Ele fez dois gols muito importantes também contra o Liverpool. Né? Fez. Nossa. É. Algumas jogadas bem ruins dele aqui. Na seleção brasileira também. Nossa. É. Assim. Teve seus momentos, né? Não vou falar. Não vou negar. Mais comparado àqueles outros aqui, mano. Não colocaria o Vini Júnior na lista, não. Acho que. Ele. Acho que ele tem crédito aí pra. Pra não colocar ele numa lista dessa, não. Bom. Chegamos aqui no Benjamin Mendy agora. O lateral esquerdo aí do. Do Manchester City. Normalmente o Mendy. Eu não vi muito o futebol dele. Ele não é titular, né? Rapaziada. Se bem que o Guardiola botou ele em alguns. Alguns jogos importantes, né? Fazendo um pênalti bobo ali. Nossa. Tocando a bola de graça, né? Dando a bola de graça. Nossa. A bola parece que queima no pé, né, mano? Nossa. Domínio não acontece. Saindo jogando. Meu amigo do céu. Sem domínio. É. São lances difíceis de assistir aqui. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Ele matou o maluco do time dele, ó. Ele foi dar um bicão, ó. Deu na barriga do cara. Caraca, cara. Que isso, rapaziada? Sabia que ele tava nesse patamarão de tentar assassinar os companheiros de time. Enfim. Tem mais algum aqui ainda? Ah, o Fred. Caramba. Põe, mano. Sério? Acho que o Fred é o último dessa lista. Será que botaram ele no top 1? Pior jogador de 2021? Porque não é possível, mano. Tudo bem. Ah, o Fred não... Não é, pô. Não é o... Pogba, né? Da seleção francesa. Não é o De Bruyne. Essa aí. Essas... Mano, realmente aquele lance ali foi muito engraçado. Ele perdeu umas bolas importantes, mas... Na moral, não acho. Em primeiro dessa lista, top... Piores jogadores de 2021 botar o Fred? Não, mano. Não. Tá errado. Eu acho que tá errado. Sei lá. Pode ser que realmente eu esteja equivocado, mas... Eu não vi também em todos os jogos do Manchester United na última temporada. É um lance engraçado, né? Ele tomou uma caneta do Neymar. Mas, assim, todo mundo toma uma caneta do Neymar, né? Então... Vai acabar aqui, rapaziada. É, cara. Que loucura essa lista aqui. Bom... É... Alguns clássicos tinham que aparecer, com certeza, né? Davi Luiz... Morata... Werner... Tudo bem. Dá pra botar, claro. Mas... Outros aqui eu achei até um pouco de viagem. É... Assim... É... Vini Jr. Tá bom, mas... Pô, Fred... Sabe... Eu não sei se eu colocaria esses nomes aqui na lista, não, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você achou aí do vídeo. Se você concorda ou não. É... Enfim. Pelo menos foi engraçado aqui. Espero que vocês tenham curtido. Beleza? Tamo junto, então. Um grande abraço. Valeu. E... Até o próximo.